O primeiro gol foi aos 18 minutos do primeiro tempo. Ganso recebeu o cruzamento de Wesley e abriu o placar, 1 a 0. Aos 42 minutos, Luiz Fabiano recebeu o passe de Pato e marcou de novo, 2 a 0. No segundo tempo, Michel Bastos chutou de fora da área para fazer o terceiro gol do São Paulo. Mas em vez de comemorar, fez um sinal de silêncio para a torcida tricolor que tinha vaiado o jogador momentos antes.